Música Fala aí galera, o que você está falando? É máquina de assistir para o nosso tutorial em nosso canal E como sempre com o novo padrão de guardados Como vídeos HD e Full HD Bom galera, no nosso tutorial de hoje Voltado por Android, a gente vai estar dando Proseguimento a nossa aula Hoje do aplicativo Moneto E a gente vai falar sobre o vídeo número 3 Que é o novo aplicativo da Moneto Teve o vídeo 1 Onde eu expliquei o que era o aplicativo Moneto O que era a empresa Moneto Teve o vídeo 2, onde eu ensinei A mexer no antigo aplicativo da Moneto E hoje vamos falar sobre o vídeo 3 Que é o novo aplicativo que a Moneto lançou Um aplicativo reformulado E é um aplicativo bastante interessante Que é um aplicativo de vendas Que você pode ter na tela do seu smartphone Isso mesmo, você pode começar a vender Sem precisar ter aquelas maquininhas De cartão de crédito Moneto é um aplicativo bastante interessante É uma fintech É uma startup Aliás, uma startup Onde você tem um aplicativo Que você consegue fazer vendas Via cartão de crédito Ou através de boletos Enviar cobranças aí Para seus clientes Tudo isso com o seu smartphone Ou com o seu tablet Tá bom, galera? Então vamos lá Lembrando, galera Que a gente vai ter mais duas aulas aí Eu falei que ia ser até mais três vídeos Mas estou vendo aí Reformulando algumas coisas E vai ter acho que mais duas aulas Uma eu vou falar a quarta Que vai ser no computador Que ela também tem uma versão M E vamos fazer umas considerações finais aí Eu não sei se vai ter uma sexta aula Mas isso vai até ocorrer do tempo Como eu falei para vocês no outro vídeo Quando for a aula final Vai ter escrito no texto aí A aula final Então é isso Vamos lá Passar para a tela do nosso smartphone Para a gente conferir Sobre esse novo aplicativo Ainda é a Moneto Tá bom, galera? Bom, pessoal Já estamos aqui na tela do nosso Android Como vocês já podem ver Vamos acessar aqui a nossa Play Store Digitar Moneto aí Tá, galera? Lembrando aqui a Moneto O aplicativo anterior E recentemente lançou um novo aplicativo Com o Redesign reformulado Então quando você pesquisa o Moneto Não vai estar disponível mais a versão anterior Então o que está disponível aqui É somente a versão nova do Moneto E como vocês podem ver aqui Tem escrito até versão inicial Que é uma nova opção aqui do Moneto Então eles reformaram tudo no aplicativo E incluíram mais opções E agora está mais simples aí De você fazer vendas através do seu smartphone No vídeo anterior eu expliquei Basicamente como é que você mexe No aplicativo anterior Caso você tenha E hoje a gente vai ensinar Como mexer nesse novo aplicativo Lembrando, galera Que eu ainda não sei Se a Moneto vai permitir Que o outro aplicativo Continue funcionando Se as pessoas vão ter que migrar Para esse novo Mas consequentemente Eu acho que É claro que ela vai querer Que vocês migrem Para esse novo aplicativo Até porque Tem mais opções Tá mais fácil Tá mais dinâmico Tá bom, galera? Então depois que vocês Baixarem o aplicativo Diversas vão clicar em instalar Ele automaticamente vai baixar E instalar para a gente Vamos clicar aqui em abrir Aí, galera Ressaltando também Que quando você tem uma conta Do antigo Moneto Também serve Para esse novo aplicativo Aqui, tá? É a mesma coisa Tá? Caso você não tem Basta você criar Aqui ele já me dá a opção Aqui, né? De boas-vindas Então vamos digitar aqui O meu CPF Ele vai analisar Caso eu tiver a conta Ele vai já Me dar aí Tá? Tá dando algum erro aqui Opa, dito errado, gente Vamos ver aqui Pronto Né? Então quando eu Eu tenho aqui Já criado a A coisa Ele já me dá Para eu Acessar Se eu não tiver Ele vai pedir Para que você Cria aí Tá? Vamos digitar aqui A nossa senha Vamos entrar Se você não tiver Lembrado da senha Você pode clicar ali Para Redefineir sua senha Vamos entrar E aqui ele já aparece Para a gente, galera Zero De taxas Nas três primeiras Vendas no aplicativo Tá? Então o Moneto Te dá A taxa de boleto De cartão de crédito E débito Para te ajustar A começar Tá? Após as três primeiras Vendas As taxas Voltam a ser cobradas Normalmente Tá? É... Vale somente Para vendas Ou cobranças De até R$100 Tá bom? Comece a vender Você vai clicar aqui E basicamente Como vocês podem ver Essa é a nova Interface Aí do aplicativo Da Moneto Tá? Tá bastante dinâmico Tá mais simples Tá mais intuitivo Tá? Então aqui tem os Três pontinhos Antes de dar Mais opções E logo de primeira Aqui já aparece É o dia da semana Que você tá E a data Mês e ano Tá? Aqui vai aparecer Seu nome Com sua foto Aqui vai aparecer O saldo Disponível O saldo A liberar Tá? E microcrédito Isso mesmo Agora eles lançaram A opção de você Solicitar O microcrédito Do seu negócio Tá? Então aqui você tem Pode solicitar O microcrédito Né? É... Pensando em você A Moneto E o Santander Fechar uma parceria Para oferecer Linhas de microcrédito Para você Investir Em seu negócio Claro que isso aqui Vai ser Sujeito a análise Que você pode solicitar Agora Tá? Então aqui você vai ter Que indicar uma empresa Aí que ele já aparece Ops Você não está Cadastrado Em nenhuma Paísa parceira Tá? Então isso aqui É uma função Ainda que está Em fase inicial Tá? Aqui em enviar Cobrança Você pode selecionar O seu cliente E enviar A cobrança Ok? Aqui ele vai perguntar O que é que está sendo Cobrado Você clica aqui Inserir um novo produto Selecionar Produtos No seu catálogo Caso você tenha Ele também Vai te dar a opção De você catalogar Seus produtos Que você vende Aí galera Então agora Ficou mais interessante O aplicativo Mais legal Tá? Clicando aqui Você vai inserir um novo produto Vamos supor aqui Teste Né? Uma descrição Aula Pronto Aqui você coloca o valor Vamos colocar aqui Cinco reais Basicamente Aqui você adiciona Aí as fotos Caso você queira Clica aqui Nessa setinha Pronto Ele já te deu Aí a opção Vamos aqui Dar um próximo Você seleciona O vencimento Oferecer desconto Na cobrança Se você quiser Aplicar Multa Por atraso E aqui você vai selecionar As formas De pagamento Que o seu cliente Pode pagar Então se o cliente Quando chegar a cobrança Lá via e-mail E via SMS Para seu cliente Ele vai ter a opção De pagar Via cartão de crédito Via boleto O débito Online Com as contas Em banco Então agora Ficou bem interessante Uma opção Bastante bacana Tá Voltando aqui Vamos ver Cancelar Voltar Certo Maquininha MPOS Ou seja Agora a Moneto Também Tem as maquininhas De cartão de crédito Física Galera Tá Além da grande sacada Do aplicativo De você fazer vendas Virtualmente Você pode também Estar adquirindo A maquininha Virtual Como vocês podem ver Também ainda Não está liberado Tá Vamos aqui Onde você pode Cadastrar A sua conta Bancária É isso mesmo Clicando aqui Você pode sacar O seu dinheiro Ou seja Transferir Da Moneto Para sua conta Bancária Clicando nesse Mais aqui Vocês adicionam Daí a sua conta Bancária Bastante interessante É simples Você vai pesquisar Banco Seleciona O tipo da conta Agência Dígito Conta E Dígito Nomem Tá Vamos voltar Aqui Vamos ver Meu catálogo Aqui você pode Tá criando O catálogo De produtos E serviços Que você tem Tá Então no meu caso Aqui eu tenho Produtos E serviços Tá Aqui em serviços Tem formatação Do computador Quebra de senha Então é muito simples Basta você clicar aqui Criar catálogo Ou iniciar Um novo produto Diretamente Então aqui em catálogo Você pode Predefinir Por exemplo Pintura Qual serviço De pintura Você faz Aí vocês Vão adicionar Dentro desse serviço De pintura O que é Que você faz Tá Então é bastante Interessante Intentivo Aqui E a grande sacada Do aplicativo Que é a maquininha Virtual Aqui você digita O valor Que você quer Do que você vai vender Aí Você pode clicar Aqui Aí um valor avulso Você pode Estar adicionando Produtos Também Aí Da sua Do seu catálogo Ou não Clicando aqui Nesse mais Clica aqui Em cobrar Aqui tem a vista Ou parcelado Você também pode Parcelar aqui Quem pagará As taxas Da parcela Adicional Seu cliente Que paga Ou eu Que pago E aí Fica seu critério E aqui Está o valor Da cobrança É o valor Que você vai receber Quando você Bota Para o seu cliente Pagar Você recebe Uma porcentagem A mais E clica aqui Em salvar Seleciona Seu cliente Sim Se ele é dono Do cartão Aqui você vai Digitar o cpf Do cliente A data de nascimento O e-mail Dá um próximo E aí você segue O passo a passo Da venda Então é bastante Interessante Aqui É seguro Galera Lembrando que Tem pessoas Que ficam com receio De dar as informações Aí Mas lembrando Galera Que é melhor Tanto para você Que está vendendo Como para o cliente Diga isso Para ele Tá É recomendado Até adicionar Essas informações Porque é como Se fosse uma compra Física qualquer Quando você vai Numa loja de roupa Não pede Lá seu cpf Está de nascimento Quando você vai Num shopping Alguma coisa Algum serviço Não pede Lá suas informações Hoje Autoramente Está assim Então da mesma forma Funciona aqui Só que aqui Funciona dentro De um aplicativo Bastante seguro Tá Então aqui está o painel Clicando aqui Para sua conta Moneto Você vai ver Seu saldo disponível O saldo Que você vai receber Nas suas cobranças O seu crédito Que você tiver O seu cartão Moneto Isso mesmo Galera Agora não é necessário Ter uma conta Moneto Eles vão disponibilizar Um cartão Pré-pago Onde você pode Transferir O seu dinheiro Da sua conta Para esse cartão Você pode sacar Fazer compras O que você quiser Com esse cartão Aqui ele vai te dar Opção de vendas Onde são as vendas Irrealizadas Aqui Onde você pode Selecionar seu cliente Ou até mesmo Cadastrar um cliente novo Aqui ele te dá Opção novamente De microcredito Voltando aqui ao painel Vamos clicar Nesses três pontinhos Aqui você pode ver Seu saldo Extratos Seu crédito Usar Seu saldo Então aqui tem Catálogo de produtos Envia cobrança Maquininha Que é a maquininha física Tem embaixo Maquininha virtual Suas vendas Configurações Vamos ver aqui Lembrando galera Que o cartão Do moneta Ele vai estar disponível A partir de agosto Estamos gravando Esse vídeo Em julho de 2018 A partir de agosto Ele já vai estar disponível Para quem quiser solicitar Então ele vai ter A opção Vamos ver aqui Solicitar saque Então através Do site Você pode ver lá Eu não sei Se eles vão atualizar O aplicativo Para a gente Estar podendo solicitar Através daqui Vamos ver Não está disponível Ainda a opção Sacar Aqui ele dá Para selecionar Conta corrente Então galera O aplicativo É simples É bastante interessante Aqui você volta Para o painel Consequentemente Vai ter a opção Aqui para vocês Selecionar O cartão Vamos ver aqui Configurações Se tem alguma coisa Do tipo Tá Quando você vem aqui Tarifas e prazos Vamos ver Aqui tem cartão Com o moneto Então aqui O cartão A segunda via É R$19,90 Recarga do cartão É R$50 Mensalidade do cartão R$4,99 Saque nos caixas Eletrônicos R$7 E abertura De checkback É R$50 Tá Então Tarifas adicionais Aqui Você pode ver Com o primeiro saque No mês É gratuito Os demais saques Custa R$3 Recarga de celular Que também tem aqui No aplicativo É grátis E pagamento de conta Também é grátis Então Como eu falei pra vocês O aplicativo Tá em forma Nova Tá Novas opções Vai estar adicionando Aqui O aplicativo Tem constante Atualizações Tá Então vale a pena Você verificar O aplicativo Antigo E esse novo aplicativo Aqui E verificar Qual é o melhor Tá Lembrando galera Que eu não sei Se o aplicativo Amoneto Vai permanecer Com o aplicativo Antigo Tá bom Então nossa videoaula de hoje Vai chegando ao fim Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se ficou com uma dúvida Deixe Aqui embaixo Nos comentários Pra poder A gente estar Respondendo A todos vocês Além de mais Já vai compartilhando Na redes sociais Pra que outras pessoas Possam vir E conhecer Nossa Mário Galera Já vai dando Like No vídeo Pra estar fortalecendo O nosso canal E além disso Quando você se inscrever Já ative o sininho Pra você receber As notificações De sempre Quando tiver vídeo novo Tá bom Vou ficando por aqui Tchau tchau E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 tchau